Eu como e fico assim, louca. É um negócio mesmo. É, Erika. Erika, você está brincando com a Barbie. Ah, é assim você vai, ó. De cara a gente filmar. Manda um beijinho para a Alessandra. Manda um beijinho para a Alessandra. Fala, Alessandra, vem brincar comigo. Fala. É tímida. Cresceu, né? Cresceu, pai. Puxa, o que não vem comigo é a bebê, né? Mas ela está muito batida, você já está gripadinha, né? A outra está também. A beijinha? Não, a menor. Não, botava ela lá. Ah, Erika. A Erika ficava com medo de ela sufocar. Tadinho. Olha que bota linda. A vovó queria ter uma bota dessa. Ah, eu queria ter uma Barbie dessa também para mim. Me brincar. Que é muito legal essa Barbie, meu Deus. Não tira agora, não. A Erika vai ver que é o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo. Mostra, mostra. É, amor, é. Vamos embora, vamos. Meu garoto. That's my garoto, ready? Vamos embora. Vamos comer, estou com fome já. Oelhinho. Como você vai ver como essa obra? E aí, vai, né? E aí, vai, né?